Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula, estou aqui novamente com o Emerson, o que a gente vai mostrar para o pessoal hoje, Emerson? Então pessoal, hoje a gente vai mostrar para vocês uma aplicação utilizando a nossa esteira com CLP interno do CFW500. Então, o que vai ser essa aplicação, gente? A gente tem aqui a esteira, a nossa correia, a gente vai colocar um recipiente aqui, metálico, no caso aqui um copo, nós vamos acionar o botão, nós temos o botão ali na bancada, vou acionar aqui o botão liga, o copo vai se deslocar, chegando na frente desse sensor, ele vai receber um comando para parar, vai mostrar aqui que está desligado e por 5 segundos, depois ele vai ligar novamente, contar mais 3 segundos e parar. Tudo isso usando o CLP interno do CFW500. Vamos à aula! Então pessoal, nessa aula a gente vai mostrar essa aplicação, né, utilizando o CLP do inversor CFW500. Então o Emerson vai mostrar para a gente aí, né, como que a gente fez as ligações aí do inversor, alguns parâmetros que você tem que deixar preparado para poder conseguir fazer essa aplicação. Então pessoal, nessa aplicação que eu utilizei na esteira, eu já deixei até prontas as nossas entradas e nossas saídas que a gente vai usar, que a gente vai usar 4 entradas, né, porque o nosso inversor no caso, nesse cartão aqui que a gente tem, o nosso inversor, o limite dele é de 4 entradas. Então eu coloquei lá uma entrada para usar o sensor, uma entrada para usar o botão liga, uma entrada para usar o botão desliga e uma entrada para usar o emergência. Aí nas saídas eu utilizei a saída relé do inversor, que eu coloquei o meu normal aberto para indicar o motor ligado e o meu normal fechado para indicar o meu motor desligado. E eu utilizei também um copo para fazer essa indução com o meu sensor aqui e eu coloquei o seguinte modo de operação, né, que eu coloquei assim, quando eu pressionar o botão liga, ele vai ligar a esteira e vai indicar que o motor ligou e quando ele passar o copo no sensor, a esteira vai parar por 5 segundos e quando ele passar os 5 segundos, a esteira vai ligar novamente, mas por 3 segundos e depois vai parar. E quando eu pressionar o botão desliga, o botão emergência vai parar o meu processo. Mostra agora também a questão da parametrização e do esquema elétrico, né, que você fez, né? É, eu deixei aqui separado o meu esquema elétrico que eu fiz, ligando a parte de alimentação do meu inversor e a alimentação do meu motor e também a ligação do meu comando, do meu inversor, isso, da parte de controle, né, que é ligando todas as minhas entradas, ligando a parte do GND com o comum das minhas entradas e as entradas com os respectivos bornes. Eu também liguei o comum da minha saída relé com o meu 24 para fechar o 24 de diferente potencial com minhas lâmpadas e utilizei meu borne 14 e meu borne 16, que é a minha comunicação 485, né? Porque no caso aqui do inversor da WEG, o canal A é o 14 e o canal B é o canal 16. Uma vez feita essa ligação, né, como a gente até mostrou, fizemos uma lógica na aula passada aí, o vídeo realmente bombou aí, com poucos dias já estava com mais de 20 mil visualizações o vídeo. É um assunto que as pessoas querem aprender mesmo, porque não tem tanto na internet esse tipo de tema, né, esse tipo de aplicação e resolve muita coisa você poder fazer uma lógica dessa todinha, né, sem precisar de ter um CLP, sem precisar de fazer um painel de comando com relé, com temporizador, com nada externo, né? Então, vou mostrar aqui a lógica que foi feita, né, que a gente desenvolveu essa lógica, vou abrir aqui o WLPsoft, que é o software da WEG, né? Isso, da WEG. A gente colocou aqui, né, o IX4, que é o nosso botão de emergência, acionando aqui... O nosso Enable. É, o Enable, que é o SX3001, né? Você, é um bit de sistema, né? É um System Marker, né? Ele já é, já comunica direto, né, o inversor de frequência com a referência de velocidade dele lá, com a referência liga-desliga, né? O Enable para habilitar. Se ele não estiver habilitado, não adianta você acertar o liga, acertar o desliga, o girapara, que ele não vai habilitar. Então, esse aqui está com contato aberto, porque o botão de emergência, normalmente, é um botão que já é normal fechado, ele já está jogando um nível lógico 1. Então, já vai estar habilitar direto enquanto o botão de emergência estiver ativado, tá? Aqui na segunda linha, a gente usou o IX2, né? Pelo desenho aqui, ó. Vocês podem ver o IX2 aqui, é o DI2, né? É o meu botão liga, né? Então, o botão liga aqui, ele vai setar o S-Bit SX3003. O que é o SX3003? É o Run Stop, é o que vai habilitar, né? Então, ele vai setar esse bit. Setando esse bit, ele vai começar a rodar o motor, tá? Aqui é uma outra condição que também vai mandar ligar o motor, né? A gente vai ver esse M5001 aqui, a gente vai ver aqui embaixo. Esse X1 aqui é o meu sensor, tá? Como está mostrando aqui no desenho, o X1 é o meu sensor. Ou seja, eu liguei a correia, ele começou a andar. Chegou na frente do sensor, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar um pulso de uma borda aqui só. E esse pulso de uma borda, esse 5002, o que é que ele faz? Ele reseta a minha correia, desliga ela, desliga o girapara. Então, a esteira vai parar e ele vai setar esse 5000 aqui, ó. O que é que 5000 vai fazer? Ele vai habilitar aqui um temporizador, que a gente programou aquele para 5 segundos. Quando desce 5 segundos, o que é que ele faz? Ele ativa o 5001. Esse 5001, essa memória, a gente colocou ela aqui para religar a esteira. Então, atuou o sensor, desligou a esteira, conta 5 segundos. Deu 5 segundos, ele vem aqui e seta, manda ligar de novo, manda setar novamente a minha esteira. Aí ela vai começar a rodar de novo. E ao mesmo tempo que ele começa a rodar, ele tem que contar 3 segundos para desligar. Então, aqui ele vai contar os 3 segundos, ó. 5001, habilitou esse outro temporizador. Ele vai contar 3 segundos, né? Aqui está 3. E vai resetar, desliga tudo. Desliga todos os bits e desliga também o girapara. Parando, né? Completamente a nosso correio, finalizando o processo. Aqui nessa linha de baixo está a condição do desliga. Ó, o ix3, a qualquer momento que você aperta o ix3, ele vai acionar o reset, vai parar a esteira. E o ix3,002 aqui, é o rodando, né? Se ela estiver rodando, vai acender minha lâmpada QX1. O que é QX1? É minha lâmpada que vai indicar que está o motor ligado. É a nossa saída DO0. Então, quando habilita DO0, ele vai, o contato aberto vai fechar, vai indicar o motor ligado. Quando desabilita, vai indicar o motor desligado. Então, essa aqui é a lógica que a gente fez, né? Para fazer essa lógica aí, como exemplo, você pode usar até outros tipos de lógica diferentes. A gente fez isso aí para poder ficar um pouquinho mais diferente da que a gente fez na aula passada. E a gente vinha na aplicação prática, né, Wemerson? Que já é uma aplicação um pouco mais diferente do que simplesmente um liga e desliga. É uma aplicação que pode ser encontrada até mesmo na indústria. Que pode ser encontrada, parou para uma dosagem e depois você quer andar novamente. É, vamos supor que você quer fazer uma partida estereotriângulo, né? Você quer fazer ali uma partida sequencial. Já ouvi muitos comentários de alunos aí falando sobre aplicações que usam inversor de frequência para poder irrigar, né? Irrigar locais onde tem lá que precisa de irrigação, né? Plantas, esses negócios. Então tem que ligar a bomba, tem que acionar algumas solenóides. Então você pode utilizar esse inversor para fazer isso. Fazer intertravamento também entre bombas, né? Uma hora funciona, uma hora funciona a outra. Então aí você tem uma gama de aplicações que você pode fazer. Vamos colocar aqui então para rodar esse programa, né? Colocar aqui, ó, Comunicate Online Monitoring. Já está descarregado esse programa lá no nosso inversor. Então está lá, o iX4 é o meu botão de emergência. Pode ver, ó. Ele está habilitado. Se eu apertar o botão de emergência, eu vou apertar ele lá, ó. Apertei, ó. Ele abriu o contato e ele foi a zero. Então vai desabilitar, não vai funcionar nada, tá? Então nós vamos mostrar agora, monitorando aqui na tela a lógica e o Emerson vai acionar lá o botão e acompanhar lá de perto da planta lá. Então pessoal, eu estou aqui com a minha esteira, né? Ela está desligada. Ela é controlada pelo motor trifásico que está aqui embaixo, desse acrílico aqui. E eu vou mostrar para vocês as nossas entradas e as nossas saídas. Na minha saída, eu estou usando esse LED verde aqui, para indicar que o motor está parado. E nesse LED vermelho aqui, eu estou indicando que o motor está rodando. No caso, agora ele está apagado porque a minha esteira está desligada. E o sensor que eu estou usando é esse sensor aqui do meio, para funcionar na minha lógica. E eu estou usando esse copo aqui como se simulasse uma peça que está passando em cima da minha esteira. E nas minhas entradas físicas que eu estou usando aqui, meus botões, é o seguinte. Esse é o liga, esse é o desliga e esse aqui é o emergência. Eu vou atuar aqui o meu liga e vocês vão ver como que ele está funcionando na minha esteira. Aqui eu vou apertar o meu botão liga. Passando o meu sensor, parou, contou 5 segundos e vai rodar a esteira. E acendeu o meu LED vermelho também. Vou acionar aqui de novo para vocês verem o funcionamento novamente. Vou apertar o meu liga aqui. Parou, contou 5 segundos. Aí vai voltar 3 segundos e vai parar novamente. Então pessoal, com isso a gente encerra essa videoaula. Lembrando que essa aula detalhada está lá no nosso curso de inversor de frequência. Nesse curso que ele é bem completo, a gente utiliza até outros inversores também. A gente tem lá uma biblioteca de manuais de vários inversores, de vários fabricantes. A gente faz lógicas lá. Então são vários inversores que a gente colocou nesse treinamento. E a gente está colocando uma aula detalhada da utilização desse CLP do inversor CFW500. Então para você poder adquirir esse treinamento, é só você clicar no link que vai estar aí abaixo desse vídeo. Então é isso pessoal, e até a próxima. Falou pessoal, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.